Ora, boa tarde pessoal. Pais e mães de Yorkshire Terriers, que é disso que se trata, até porque vamos fazer o primeiro vídeo da página e que é o meu fixo, Altaguis, e vamos procurar ensinar e ajudar os novos pais de cachorros com cerca de três meses, até porque eu espero que não haja cachorros em casa de ninguém com menos que essa idade, não devia, a não ser na casa do criador, como é óbvio. Mas esse não vai precisar de ajuda, quem vai precisar de ajuda são os novos pais, as novas mães, que constantemente se vê em abraço agora com um cachorro muito pequenino e que não sabem como cuidar dele. Então a ideia é essa, é nós ensinarmos, procurarmos ajudar estes pais e estas mães a tratar do seu cachorro. Tenho aqui o meu assistente, que acabou de se deitar aqui. Este é o Angelito. O Angelito não vai ser protagonista destes filmes, até porque neste primeiro filme vamos tratar sim de cachorros pequenos, não de adultos. Posteriormente, vamos então procurar ajudar também quem está a começar a ter um cão de exposição, porque ter um Yorkshire de exposição ou em exposição não é a mesma coisa que ter um cão sem pelo, que é fácil de tratar, não é? Bem, estes não são tão fáceis, mas também não são tão difíceis. É uma questão de vontade, preservança, aprender todos os dias uns com os outros. Olha bem então, já temos cachorro, temos aqui a Aurora. Aurora. A Aurora tem três meses. A Aurora e os irmãos. E vamos então tentar perceber o que é que nós precisamos, básico, de básico, para cuidar bem da pequena Aurora. Então, nós, para fazer a tusquia das orelhas, e eu já vou mostrar ao pormenor, como se faz a tusquia da orelha. Precisamos de qualquer máquina de cortar cabelo. Não precisam de nada sofisticado, pode servir a vossa máquina de cortar cabelo, a máquina de barbear que tenham em casa, que tenham um pente de cabelo. Portanto, serve perfeitamente. Não é necessário irmos buscar nada de dispendioso, nem de marcas caninas exclusivamente. Qualquer uma serve. Depois, precisamos deste, de um pente destes. Estes pentes são extremamente úteis, tanto em cachorros como em adultos, porque nos ajudam a ser rigorosos em selecionar um pêlo para fazer um toque-note, em tirar um nó que apareça, em medir se o pêlo ali está mais comprido e precisamos dar um retoque. Portanto, e além de que deteta qualquer nó que exista no pêlo. Depois, este pequenino, eu não dispenso. Este pequenino serve para a zona dos olhos. A zona dos olhos, os Yorkshire, se não mantivermos esta zona limpa, eles vão ficar com muitas lágrimas. Porque, especialmente, nesta altura em que são pequeninos, que o pêlo começa a crescer. Ou seja, que o pêlo ainda, já não é tão curto que não entre nos olhos, mas ainda não é tão comprido que nos permita atar, prender em cima, nem desviar o suficiente. Então, nesta altura é uma altura complicada para nós tirarmos aqui o cabelo dos olhos e também as ramelas que aparecem de vez em quando. Está bem? Este pêlo é mesmo imprescindível. Depois, um corta-unhas. Isto é um corta-unhas para cães e gatos pequenos. Muito fácil de arranjar também e muito fácil de fazer. Eu vou, inclusive, juntar algumas fotos, alguns esquemas de como cortar a unha do cachorro. A cardadeira. Muita gente diz muito mal da cardadeira. Esta não. Não é muito boa, porque é muito grande. Eu costumo usar uma que é metade desta, mas infelizmente a minha desapareceu. Eu suspeito que foi raptada por alguém e está por aí perdida nos confins do universo. Mas, já pedi outra, ainda não chegou, ok? Comprei esta para uma emergência, mas não é tão boa como a outra. A outra eu depois mostrarei qual é. Eu gosto muito para tirar pequenos nós nas patas, aqui nos cotovelos, porque os cães são tão pequeninos que aquilo dá muito jeito para tirar esses nós, ok? Experimentem-se se quiserem. Não é por eu estar a dizer que devem usar. Há quem diga muito mal, eu uso. Continuo a usar, mesmo nos cães adultos, sempre que tenho ali um pequeno nó, uma pequena mancha de pelo que está aliada, eu com muito jeito tiro com a cardadeira. É mais fácil e mais rápido e, não sei se não menos agressivo do que com o pente, ok? Depois, imprescindível, uma escova. Uma escova desta natureza. Há quem goste das redondas, tenho uma, mas não tenho aqui, porque realmente eu não gosto. E não gosto porque os cães são tão pequenos que esta ajeita-se muito melhor à mão. Muito melhor. Não tem que ser esta marca. Há muitas escovas ou longas no mercado e que são muito boas. Esta ajeita-se muito ao animal e eu é a que uso há anos e vou continuar a usar, ok? Depois, uma tesoura com as pontas rombas, redondas. Redondas, redondas porquê? Para não magoar em qualquer pequeno acidente. E já vamos ver para que é que servem estas pontas, esta tesoura, para que é que serve, ok? Continuando. Portanto, temos aqui a nossa pequenina e vamos começar por pentear. Pentear é algo que deve ser feito todos os dias ou quase todos os dias. À medida que o pêlo vai crescendo, vocês vão sentir a necessidade de pentear diariamente. Tem que ser, porque senão o cão cria nós. Por muito bom que seja o pêlo, ele vai criar nós. E depois vão ser muito difíceis de tirar e quando vão à tusquia, pois realmente o cão está em péssimo estado. E depois, claro, há muita gente que diz que o pêlo é que não presta. Eu costumo ensiná-los desde pequeninos, não todos, porque alguns animais têm o melhor feitiço, outros não têm tão bom feitiço. Eu escolhi a Aurora para fazer isto, porque ela é das cadeixas. Mas é importante, de alguma forma, consigam pentear aqui por baixo também. Porque a barriga também pertence ao cão. E a barriga, e aqui os cotovelos, não sei se conseguem ver perfeitamente, é das piores zonas para criar nós. Então, se nós os habituarmos, e eu tento que eles saiam daqui já habituados a isto, que se deixem pentear. Portanto, estes conhecem a escova desde pequeninos. Não viram a escova agora pela primeira vez. Mas isto é muito bom. E é muito bom porque, assim, eu quando levar o cão à Tusquia, o cão está penteado. Não vai ficar traumatizado, porque realmente a senhora ou o senhor do Sepá, da Tusquia, do Cabeleireiro Canino, tem que quase arrancar-lhe o pelo para tirar os nós que tem. Então, isto é tarefa diária e em todo o lado. Rabo, patinhas, pescoço, cabeça, tudo. Ponto número 2. Este pente pequenino, para fazer a zona dos olhos. Aqui nós temos um cão ainda muito pequenino, que claramente não gosta disto, não gosta nenhum. E nós vamos passar e tirar aqui estas coisinhas que limpamos a uma toalha qualquer. Portanto, ela não gosta, como nem uns gostam. Estão a ver uma coisa muito perto do olho. Por isso é que vocês escolhem esta posição para ser fácil. Totó, ainda não leva, porque é muito pequenina, não tem pelo suficiente. Poderíamos já fazer, mas eu acho que é cedo, ok? Então, não vamos fazer ainda. Esta limpeza também deve ser uma limpeza diária ou quase diária. À medida que ela cresce, que eles crescem, vai sendo cada vez mais necessário, porque mais lágrimas se acumulam ali, se bem que há uma altura em que ele já tem o cabelo mais comprido, que já conseguimos atar e já alivia a parte dos olhos, também estes daqui do focinho vão caindo para o lado, já não entram tanto nos olhos, torna um bocadinho mais fácil, mas ajuda. Este, passou no fim, só para ver se deixaram algum nozinho para trás. Mas, quando for mais velho, que tenha um pelo mais comprido, já vão precisar mais deste. Especialmente, quando quisermos fazer aqui o totó. Portanto, seleciono aqui uma manchinha de pelo e ato com um pequeno elástico, um pequenino e põe-lhe assim. Então, vamos lá. Temos aqui a Aurora e vamos ver para que é que serve esta tesourinha e estas coisas. As unhas, eu não vou explicar ainda, porque ela ainda é muito pequenina e não precisa ainda de cortar as unhas, mas vai precisar em breve. Este pelo tem que ser cortado. Eles criam aqui um excesso de pelo entre as almofadinhas e esse excesso de pelo tem que ser cortado. Muito cuidado com as almofadas, porque são muito difíceis de curar. Se não conseguirem fazer, é preferível irem a um local que faça, do que magoarem o cão. Porque realmente são zonas muito complicadas de se curarem. Têm que ter mão firme, mesmo que ela seja teimosa, que está a ser, não é? Porque é o bebê. Um dia, isto ela fará isto da melhor boa vontade. Mas agora ainda não é esse dia. Tchau, tchau, tchau. Se deixarmos este pelo, eles vão começar a escorredar. O pelo vai continuar a crescer, porque cresce ao ritmo do pelo do corpo e em breve, porque ele não consegue andar. As festinhas na barriga normalmente funcionam. Pomos o cão assim, em modo zen. Mas continuamos. Não dá para ir virada. Outra coisa, outra área muito importante é aqui a zona do rabinho, a zona do ânus, para que não fique sujo. Nós temos que limpar, limpar aqui um pequeno círculo à volta. Isto não é fácil, porque estamos a lidar com o cachorro-bebê. E o cachorro-bebê quer fugir. Não é, meu amor? Não é? Olha. Veja lá as pessoas. Orelhas. 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 Se nós deixarmos todo o pelo das orelhas, elas vão ser difíceis de levantar. Vão ser difíceis de levantar, porque cria excesso de peso nas orelhas. Então é aqui que entra a nossa máquina, qualquer uma, e vamos cortar um triângulo na orelha. Elas não gostam também. Pronto. Ninguém a está a magoar. Isto não magoa. A máquina não magoa coisa nenhuma. Passa-se por dentro e por fora, na orelha. E depois, alguns portam-se melhor nesta altura. Passa-se a tesourinha aqui, também pelo triângulo. É mais fácil passar a tesoura depois da máquina, porque fica a marca de onde termina a orelha e começa o pelo. Isto para que não tiremos nenhum bife à orelha. Porque nós queremos o cão com orelha, não sem orelha. E pronto. A nossa modelo hoje foi a Aurora, que agora no fim não se portou muito bem, mas pronto, é uma bebê. Esperemos que tenham gostado e que possam assistir e partilhar o nosso vídeo. E até à próxima. Obrigada.